Theo Werneck, fala Theo Dizel, beleza aí? Vai o tema. Eu não sou cachorro não, Proveiro, Tão humilhado. Eu não sou cachorro não, Para ser tão despressado. Porra, Genival, Genival está emocionado hoje. Nosso próximo calado da noite, José Erinaldo, No H. Boa, Erinaldo. O tiozinho do H. José Erinaldo, vai cantar o quê, meu filho? José Erinaldo, vai cantar o quê, meu filho? O bicho está surtado, aqui ó, beleza? Estamos no programa, aqui, tele... Fui Cereceiros da Noite. Bicho, você fala português ou você fala? Não entendi nada. Fui... Ah, peraí, fala aí, canta, fala aí. Qual que é a música? Fala aí. Fui Cereceiros da Noite. Fui Cerece... Entendi. Que tom, que tom que você quer a música? O tom. Tom maior. Tom maior. Tom maior, Quasimodo. Atenção, José Erinaldo, no H. Vai, Zé! Ó, Ginevão. Existem momentos da vida Que lembramos até morrer O passado estou frio de um amor Que ninguém consegue esquecer Carrego a sentir lembrança De um bem que jurou me amar E o tempo não vai apagar Fui Cereceiros da Noite Cantei-me no aborrecer Molhado consigo da chuva O flores vai ofecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão da cia Em que a pergunta no rosto Pra mim a janela sorria Onde o genio nosso foi Mesmo que jurou sua carta Ele tá surdado, tira ele da tomada Oi? Quem achou horrível bate uma salva de palmas! Ó que sucesso, hein? Vamos ver se ele merece, Rita. Peraí, atenção. Genival Lacerda Merece o quê? Uma abacaxi? Vai pro trono ou não vai? Mas sapéu que ela bota rei pra fora, Peraí, pedeu do céu É o que maravilha! Não, ele desafinou realmente Só um pouquinho Mas sabe o que é? Eu acho que ele não deve ter dormido bem A namorada dele não quis namorá-lo Ele deve ter tido esse problema, tadinho Mas volta, criança Na próxima vai ser ótimo Não, não volta, não volta não Ela tá brincando, ela tá brincando Não precisa voltar não Mas nem deixar o menino cantar, minha gente Ah, ele tem potencial Tem Almir Rogério Não dá pra ele cantar mais umas três músicas Não, não, pelo amor de Deus Atenção, família do H O Abacaxi da Rita Tchau, Zé, obrigado, viu? Quer mandar um recado pra alguém, Zé? Quer mandar um recado pra alguém? Gostaria Quero mandar um abraço pra meus amigos lá da Brest Que trabalha na bandeira Beleza Obrigado, Rita Cadillac Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau